E aí, quando e onde você acha que surgiram as cervejas de trigo? Na Alemanha? Na Idade Média? Na Antiguidade? Ah, mas se você respondeu na Antiguidade, você tá errado. Foi bem antes disso, na verdade. Foi na pré-história. Calma, calma, nem tão pré-história assim. É dado o nome de pré-história a tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita que acontece lá por 3.500 antes de Cristo. A cerveja, as provas mais antigas que a gente tem hoje dela, pelo menos, são de 11.000 antes de Cristo. E nessas primeiras cervejas, já tinha trigo. Algumas variedades específicas de trigo da época, mas já estava lá, desde os primórdios. Então dá pra dizer, assim, que cerveja e trigo são parceiros históricos. Outra coisa, por exemplo, o trigo é a segunda maior cultura de cereais do mundo. Perde só pro milho. E cá entre nós, cerveja de trigo é bem melhor, né? Já a cerveja é a terceira bebida mais consumida do mundo, só perdendo pra água e pro café. Os dois estão ali, ó, no ranking. E, além de tudo isso, os dois teriam sido descobertos por acaso, né? O trigo provavelmente vem de uma mutação genética da planta, que fez sementes grandes demais pra serem levados aí pelo vento, pra semiácto. E a cerveja provavelmente foi descoberta por acaso, né? Alguns grãos que molharam, germinaram, secaram por algum motivo. E na segunda vez que eles molham, há uma fermentação espontânea que faz daquele cereal, aquela massa, aquele mingauzão, né? A cerveja que a gente conhece hoje. Então, a grande pergunta que fica é... Não quem descobriu a cerveja, mas quem teve coragem de colocar a boca naquela gosma a primeira vez, viu? A essa pessoa a gente deve a cerveja. Ou seja, colocar trigo na cerveja, malteado ou não malteado, é algo muito antigo, muito tradicional. E uma tradição que foi mantida até os dias de hoje por muitas cervejas. No final da Idade Média e começo da Idade Moderna, as cervejas brancas, como eram conhecidas naquela época, elas vão despontar, vão explodir. Todo mundo queria fazer essas cervejas a ponto de, inclusive, ela ser proibida em um país. A Baviera, a parte sul da Alemanha, promulga a Lei da Pureza. Uma lei que deixou de fora o trigo de propósito. Sim, aquela mesma Lei da Pureza de 1516, a Reinhardskebutt. Reinh... quem? Reinhardskebutt. A Lei da Pureza Alemã. Dizem que havia certos interesses por trás do trigo, era um cereal nobre, destinado ao pão da nobreza, e faltando trigo no mercado, o preço aumentou. Então proibiram o trigo na cerveja para o preço voltar a baixar e o pessoal comprar o seu trigo mais barato. Portanto, depois dessa proibição, elas só voltam a ser produzidas para a população em geral, perto de 1870, pela família Schneider, uma das mais tradicionais ainda hoje a fazer cervejas de trigo no mundo. Esse estilo alemão é conhecido como Weizenbeer. Weizen, que vem do alemão, trigo. A cerveja de trigo alemã, que a gente conhece bem aqui no Brasil, é aquela que a gente tem por aqui mais volumosamente, né? Ela lembra, no aroma e no sabor, mais banana e cravo, uma cerveja um pouco mais encorpada, mas bastante refrescante, bastante carbonatada. Ela tem um segundo nome, Weizenbeer. E Weizen, com dois S, significa branco, ou seja, cerveja branca. Um dos rótulos mais conhecidos talvez seja a Paulana, né? A Paulana faz uma Weizenbeer ótima, que eu recomendo que vocês provem. Já os belgas, por exemplo, nunca tiveram a lei da pureza, então continuaram fazendo cerveja de trigo desde muito tempo. Lá, o nome da cerveja é Weizenbeer. Weizenbeer, em flamenco, a língua falada no norte da Bélgica, significa branco, ou seja, cerveja branca também. Nesse caso, ela normalmente é feita com cascas de laranja e semente de coentro adicionados na receita. Ela é muitas vezes chamada de bière blanchée. São leves, refrescantes, lembram bastante a casca de laranja, a semente de coentro. São muito fáceis de beber e agradável. A primeira cerveja, ou seja, a gente está falando aí de uma das mais tradicionais, é a Roygaden, né? Roygaden é o nome de uma vila na Bélgica, onde essa cerveja foi ressuscitada. Mas isso eu conto em outro vídeo pra vocês. Olha, até mesmo os americanos se renderam ao trigo depois de muito tempo. E nos Estados Unidos, onde essa tradição de cerveja é mais nova, a gente tem também a nossa cerveja de trigo por lá. Nesse caso, são chamadas de American Whipped Beer. Uma cerveja de trigo ao modo americano, que leva muito, mas muito, mas muito, lúpulo americano. Diferença dela? Bom, a fermentação é mais neutra, a cerveja lembra levemente apenas malte de trigo, mas ela tem lá umas cítricos, resinosos, frutados dos lúpulos americanos, que ó, é uma delícia, tá? O amargor também pode ser um pouquinho maior que a maioria das cervejas de trigo. A Noiva, que é uma cerveja que a gente já mandou aqui no clubibardocelos.com, é um ótimo exemplar premiadíssimo aqui no Brasil de uma American Whipped Beer. É muita coisa, né? É mesmo. E tem muito mais. Na Alemanha, tem a Berliner Weiss, cerveja típica da região de Berlim. Cerveja de base trigo, mas porém ácida, né? Uma cerveja diferente. A gente também vai ter, por exemplo, no sul da Bélgica, as Grisettes. É um estilo que quase não existe mais, ainda feito por poucas cervejarias, assim, a título de resgate histórico. É uma cerveja de trigo também, só que da região sul da Bélgica. Leve, refrescante e mais neutra. Ela tem um sabor, assim, bem, bem carbonatado, fácil de beber. Olha, uma delícia se você encontrar. E isso pra não falar, por exemplo, de coisas bem recentes, como a American Whipped Wine, ou só o Whipped Wine, uma Barley Wine, cerveja alcoólica e complexa, inspirada na Barley Wine inglesa, feita com mais de 50% de malte de trigo. Uma delícia. Além disso, temos cervejas que levam uma pequena parte de trigo. Por exemplo, entra a Keuchia alemã, que pode usar trigo. Entra a Leipzig Goose, cerveja salgada, ácida, e também pode levar trigo. Entra a Summer Ale, inglesa, também pode levar trigo. Então, a relação de trigo e cerveja, olha, é muito grande. Tudo isso são temas que a gente vai explorar nos próximos Somelhando. E aí, gostou? Que cerveja de trigo você mais gosta? Conta pra gente aí nos comentários, indica pro pessoal. E não esqueça, olha, de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo. A sua reação é nossa melhor recompensa. É isso, pessoal. Boas cervejas pra todo mundo.